Hello pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Toro, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tuts, tuts, tuts Ouçam daí o canto do tritão, ouçam, ouvem, ouçam Eita, como eu tô de bo... Oi! Então, gente, é por meio desse vídeo do YouTube que eu quero dedicar ao meu novo namoro da minha cabeça É, galera, eu decidi namorar Ai, Antônio, por que do nada? O problema é que não para de aparecer pra mim vídeo de casal fofo, fotos fofas de casal Casal felizes para sempre, como se o amor fosse lindo Como eu não namoro... Mentira, eu sou casado com vocês Sim, velho, o fandom, o meu fandom, deu uma aliança pra mim, então eu tô casado Não estou solteiro, hein? Mas enfim, galera, vocês sabem que eu tenho fama de não pegar ninguém, ser encalhado E eu vou trazer esse vídeo pra vocês, pra... Você é o namorado de todo mundo Por que não? Eu decidi, eu sou o namorado de todo mundo, tá? Que tá assistindo esse vídeo Então se você tá assistindo esse vídeo, eu namoro com você Infelizmente, assim, não posso fazer nada Fazer o quê? Você namora? Pena! Aí vocês conversam com um par de vocês, porque... Fazer o quê que a gente namora? Eu não posso fazer nada! Enfim, galera, é isso! Eu decidi que eu vou ser o garoto perfeito Eu vou criar essa trend agora pro YouTube Sabe o namorado perfeito? Estados Unidos, aquela coisa bem garoto de filme, fanfic O namorado perfeito, o menino que traz rosas, o menino que dá chocolate Que, ai meu Deus, que te trata como uma princesa Eu vou ser esse garoto! Eu decidi que eu vou ser o garoto perfeito pra vocês E é isso, galera, eu decidi criar essa trend agora pro YouTube Eu quero ver todo mundo fazendo, quero ver vocês fazendo essas fotos também Vamos ver se vocês conseguem reproduzir Como tá aparecendo muita foto de casal pra mim ultimamente Eu acho, olha, eu fico o pé da vida com isso Eu tenho um ódio de casal feliz Eu decidi ser feliz também E é isso, galera, eu vou ser o namorado perfeito Como? Aí vocês perguntam como É, eu separei algumas fotos do Pinterest, pra quem não sabe, eu vivo no Pinterest Ai, gente, o Pinterest é minha segunda casa Uso o Pinterest, lá tem tudo, tudo que vocês pensarem de inspiração Enfim, galera, eu entrei no Pinterest e dei uma pesquisada Foto de boyfriend, namorado, sabe? Eu vou virar eles hoje, vou ser um deles Muito animado, muito animado, muito animado Ai, galera, eu tô parecendo um coreaninho Yeah! Estou com um celular delay aqui Eu separei algumas fotos já, pra gente fazer aqui na câmera A primeira foto que eu separei pra fazer vai ser aquelas fotos Tipo, ai, tô no quarto com a minha namorada e ela vai tirar uma foto e distrai Eu vou tá deixando a foto que eu vou se inspirar aqui na tela pra vocês Vai ser inspiração, não vai ser igual Mano, o menino da foto, ele tá usando roupa casual Roupa de ficar em casa Então eu acho que com essa roupa aqui mesmo dá certo Tô com uns anéis aqui também, eu acho que eu vou usar eles E é isso, gente Eu vou ficar do jeito que eu tô aqui, porque tá bem casual Bem, tipo, tô em casa, de boa, num domingo E hoje é domingo Seguinte, a cama tá aqui É, eu acho que vocês conseguem ver que isso aqui é uma cama E aí eu vou usar isso aqui como tripé mesmo do celular Gente, eu tô assustada com os resultados, véi Ficou muito bom, parece que tipo, uma pessoa que tirou foto minha Véi, parece muito real Eu namoro É isso, galera, eu namoro Seguinte, é, eu tô tirando foto com o celular mesmo Então eu tô deixando ele jogado na cama Como se fosse alguém que tipo, tivesse deitado na cama E tivesse tirando foto minha distraído, entendeu? Aí eu tô deixando o celular jogado na cama Coloco no temporizador da câmera, sabe? No próprio, que o celular tem temporizador Aí eu coloco tipo, três segundos assim Aqui ó, tô em foto, aí eu subi aqui em cima Tem como vocês verem, tipo, tem uns negócios aí Aqui tem temporizador, ó Aí eu coloco três segundos Aí eu deixo três segundos e ele tira a foto automaticamente, ó Quer ver, ó? Tá tirando Quer ver, ó? E aí você olha aqui A foto tá aqui Voltei Galera, seguinte Eu vou tá deixando as fotos Mano, eu tô indignado com as fotos, véi Ficou muito boa Ficou muito boa mesmo, mano Seguinte, pra ficar mais gringo ainda Uma pegada mais casal gringo, entendeu? Boyfriend mesmo, dos Estados Unidos Eu baixei o Snapchat O Snapchat a gente não usa muito aqui no Brasil Porém, lá nos Estados Unidos eles usam muito, gente Eles não têm WhatsApp Eles só têm Snapchat E no próprio Snapchat eu vou colocar uma escritinha Como se fosse uma edição Eu tô filmando aqui pra vocês verem Como que eu faço Eu vou no texto aqui mesmo Aí tipo, eu escrevo Tipo, namorado E um coraçãozinho Olha isso, mano! Tipo, a edição muito simples, muito fácil Peguei já da própria câmera, do celular Já fui pro Snapchat Só escrevi um negocinho Eu vou tá deixando agora pra vocês Os resultados das fotos, tá bom? Vou tá deixando passando aí na tela pra vocês Como que ficou e tal Parece muito que alguém tirou essas fotos Ficou muito bom Muito bom mesmo Próximas fotos que a gente vai fazer Sabe essa mão de casal? Eu vou tentar fazer essa foto aqui Pra parecer mesmo que tipo, tem a mão de alguém, sabe? A mão de alguém comigo e tal E é isso, galera Eu vou tentar fazer essa foto Não sei como Eu acho que eu vou fazer assim mesmo, sabe? A mão aqui em cima Uma da outra Enfim, galera Eu vou dar um jeito aqui E vamos ver no que sai Tá, seguinte Eu tive uma ideia muito boa Eu peguei isso aqui Que é da minha mãe Que é um negócio rosa, sabe? Negócio de pelinho rosa E eu vou colocar só numa mão minha Porque a outra Eu vou deixar sem nada, sabe? Vai parecer que é tipo A mão de outra pessoa mesmo, sabe? Aí eu vou passar só numa mão Calma aí Sou muito um gênio mesmo, né? Meu Deus Quem que ia pensar nisso? Antônio Eu coloquei esse negócio aqui no chão Que é de pelinho, ó Pra parecer outro cenário Eu coloquei isso aqui no chão Que é um cobertor E o celular, galera Eu deixei ele aqui, ó Eu deixei ele pendurado aqui na ring light Pra filmar aquela parte ali de trás Eu achei que eu ia conseguir fazer Eu não consegui por final Não ficou muito bonito Muito certinho Porém, essa aí é as fotos Ó, quando eu faço isso aqui Não fica muito legal Não deu muito certo essa Porém, eu tentei E aí, o que vocês acharam? A próxima, véi É com ursinho de pelúcia Por que não? Eu não tenho um ursão desse tamanho Tipo assim Ai, tô deitado E aí eu chego pra dar de presente Um ursinho de pelúcia, sabe? E eu criando as fanfic aqui no vídeo O menino, ele tá seguindo um ursão, né? Porém, não tem ursão Só que tem uma mofada aqui que me deram Que é em formato de coração Que vai dar certinho Me deram essa mofada É... É um menino que me acompanha Do meu fandom e tal Ele me deu essa mofada, véi O Lucas Eu acho que é o Lucas Que me deu essa mofada Olha isso Vai estar com etiqueta até hoje Meu Deus do céu Vai ficar muito bom Ó, a mofada Ela é toda cheia de coisa Tá vendo? É... Pra quem tem ursinho de pelúcia Em casa É melhor Eu não tenho nenhum ursinho de pelúcia Que pelúcia é grande Mas quem tem ursinho de pelúcia É melhor ainda, tá? Se vocês estiverem aí Se vocês querem fazer esse tipo de foto Vou fazer na sala de jantar Aqui de casa Que eu acho que, sei lá Pra não ficar muito repetitivo, sabe? Tipo, mudar o cenário Bora tentar fazer essas fotos Com essa mofada Mano, vai dar muito bom Essa mofada aqui Ela é muito bonita Olha isso aqui Tirei as fotos com a mofada Tentei fazer na cozinha Mas não ficou muito bom A foto na cozinha Eu vou estar deixando uma foto na cozinha Que ficou até que ok Aí depois eu tentei fazer aqui no quarto Com o LED de novo E o LED deu toda a diferença Então eu preferi aqui no quarto, galera E a foto foi no mesmo esquema da outra, tá? Da primeira Então, pra quem quiser tirar a foto igual Como que eu fiz Foi no mesmo esquema da primeira, tá? Temporizador Joguei o celular na cama E bati a foto Como se alguém tirasse E é isso Eu vou estar deixando o resultado aí Pra vocês passando na tela agora Entendeu? Nem precisa sair do quarto Pra fazer essas fotos Gente, é uma foto muito fácil Que fica, tipo, muito conceitual Parece muito que, tipo, você tem uma vida social E você nem precisa sair do quarto Olha as coisas que eu ensino Eu ensino só coisa errada Enfim, gente A próxima foto vai ser com buquê Vai ser com rosa Entendeu? Com flores Eu vou estar deixando aí o exemplo pra vocês Eu vou fazer aqui no quarto Eu vou abrir a janela Eu vou deixar bem clarão Eu vou chamar minha mãe pra me ajudar Pra bater essa foto, sabe? Se você não tiver ninguém pra te ajudar aí na sua casa Pega o temporizador do celular mesmo E coloca num tripé Mas eu, como minha mãe chegou aqui em casa agora Que eu tava sozinho Como minha mãe chegou aqui em casa Então eu vou pedir ajuda dela, tá bom? Tem umas rosas artificiais aqui em casa E eu vou pegar ela E vou tentar fazer um buquê Pra fazer essa foto Tá no quarto claro aí pra vocês Mas é isso, galera Ó o buquê improvisado Umas flores artificial Que tinha umas rosas artificial Mano, essas rosas parecem muito real Vou estar deixando as fotos do buquê aí agora Passando pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou postar todas essas fotos lá no Instagram Então me acompanhem lá Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje De como tirar fotos Distraído Agora eu tô namorando com vocês Porque isso foi presente pra vocês, galera E aí, quem aceita namorar comigo? É isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau